Vai encerrar o programa de hoje com mais uma canção da Alice Caymmi. Ela acabou de lançar um disco novo chamado Rainha dos Raios. A gente vai ouvir agora Meu Recado, que é uma música de autoria dela em parceria com o Michael Sullivan, que foi autor de grandes sucessos dos anos 70 e 80. E o Metropolis fica por aqui. Boa noite. Até. Embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu um fora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é o meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Aconteço comigo Eu Simon E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é o meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Aconteço comigo